Coração acelerado no ritmo estranho, suor, suor no corpo todo, uma sensação de doutora, um enjoo, uma dificuldade para respirar, parece que você vai se sufocar a qualquer momento. Um aperto no peito, uma dor lancinante no peito, no estômago, a sensação de que você vai desmaiar, que você vai perder o controle, o sentimento de vergonha, de humilhação e o medo, o medo de morrer, o medo inexplicável, o medo aterrorizante, o medo de estar enlouquecendo. A crise de pânico é um dos eventos na medicina mais desesperadores que um ser humano pode ter. Eu falo isso tanto como médico e também como experiência própria, com autoridade de quem já sentiu isso na pele. Ao mesmo tempo que isso é desesperador, existem estratégias práticas, estratégias que você pode começar a fazer aí na sua casa, estratégias que têm comprovadamente um poder tanto de aliviar as crises na hora, quanto de prevenir que elas voltem, mantendo você protegido de recaídas. Eu posso te dizer, como médico, psiquiatra, clínico, que o transtorno de pânico é, sem sombra de dúvidas, isso é inquestionável. O transtorno de ansiedade, o quadro de ansiedade tóxica que tem a maior e mais rápida taxa de cura completa com o tratamento adequado. E isso ocorre independentemente se você está em uso de remédios, se você tem isso há alguns meses, há alguns anos, há algumas semanas, independentemente do impacto que isso causa na sua vida. O transtorno de pânico é o quadro que mais responde ao tratamento e a estratégias não medicamentosas. Por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar três técnicas práticas, técnicas simples, de você começar a aplicar no seu dia a dia a partir de agora. E técnicas principalmente testadas que funcionam, que é isso que importa, técnicas que são testadas tanto pelos estudos, são testadas na minha prática clínica, são testadas comigo, que tem o poder de deixar as crises menos intensas, mais leves, deixar as crises mais curtas, durando menos tempo e mais espaçadas. E isso faz com que você dê o primeiro passo prático para superar o pânico de uma forma definitiva e recuperar a autoconfiança e conquistar as coisas que o pânico rouba de você. Então confere esse vídeo até o final para que você possa ter essas ferramentas e começar a mudar esse jogo a partir de hoje. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico-psiquiatra formado aqui pela Universidade de São Paulo, atendo clinicamente, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem a missão de levar informações claras, objetivas, cientificamente validadas e práticas sobre saúde mental e também sou o fundador dos tratamentos online, dos primeiros tratamentos online para a ansiedade, para a insônia e para a depressão do Brasil. São tratamentos que usam os mesmos métodos utilizados nos melhores centros de tratamento de saúde mental do mundo e tratamentos que possuem uma eficácia comprovada que é igual ou superior à terapia presencial, mesmo sendo feito de forma online. Antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara para você, não é fácil ter um transtorno de pânico, não é fácil ter nenhum quadro de sofrimento mental mais intenso e isso não é sua culpa, você não está deixando de melhorar, você está aprisionado por isso, não é porque você é fraco, nem porque você quer ou porque você acha que isso está de alguma forma fazendo com que você chame atenção. Não, de forma nenhuma, isso é totalmente contrário a qualquer entendimento moderno atual. O que ocorre, o que eu quero deixar muito claro é que sim, é possível viver livre do pânico, é possível curar o pânico. Ele é o quadro, como eu falei anteriormente, com a mais rápida e com a maior taxa de cura, de cura definitiva. O que seria a cura? Seria a melhora completa das crises, do medo de ter crises e da evitação de situações pelo medo de ter crise. Então é uma melhora completa disso, uma melhora sem recaídas. Existem alguns estudos, e isso eu falo na maratona Viva Livre de Ansiedade, falo para alunos do treinamento de mentes ansiosas e tem alunos que sentiram isso na pele, e aqui tem estudos mostrando que, em média, em cerca de duas semanas, pode-se ter uma melhora próxima a 80%, 90%. Tem estudos que mostram que métodos de cinco dias aplicados da forma correta podem gerar uma melhora de 94% e mantendo essa melhora após três e seis meses. O que acontece é que, normalmente, a maioria das pessoas que eu vejo no consultório, que eu via no HC, que eu vejo também aqui nos treinamentos online, também mandam mensagem para mim aqui no YouTube e no Instagram, a maioria das pessoas não tratou o pânico da forma correta. Se você não tratou com o melhor método, isso é uma boa notícia. Por quê? Porque quer dizer que tem esperança. Eu posso garantir para você que sim, existe como você superar o pânico, de checar toda hora se algum sintoma vai virar uma crise de pânico, você voltar a ter a sua independência para poder dirigir, poder sair de casa, poder ficar sozinha no ambiente, poder ir para um lugar fechado, para um transporte público com a tranquilidade, com a confiança de que nada vai tirar a sua tranquilidade. Sim, isso é possível e isso é provável que ocorra em pouco tempo, caso a gente comece a aplicar com consistência métodos para treinar habilidades novas de enfrentamento do pânico. Antes de começar, eu quero deixar duas mensagens muito claras. Primeiro, o que você vai aprender hoje, isso vai te ajudar a ter mais controle e a ter mais confiança que você consegue vencer o pânico. Só que, para que você possa tratar de forma definitiva, você precisa atacar de uma forma correta os três elementos que mantêm o pânico, que são as crises desesperadoras, que é o medo de ter crises e o hiperfoco nos sintomas físicos, a hiperchecagem de sintomas, isso é automático, involuntário, é algo que o cérebro ansioso faz. E o terceiro elemento é mudar os comportamentos, tudo o que você faz e deixa de fazer na sua vida pelo medo de ter a crise de pânico. Somente mudando esses três aspectos, você consegue ter uma melhora completa e definitiva. Mas isso é algo extremamente possível e é algo extremamente prático de se colocar no dia a dia. E a outra mensagem que eu quero deixar muito claro para você é que você não precisa tirar, eliminar o estresse da sua vida para vencer o pânico, porque se nós ficarmos dependentes disso, nós estamos perdidos. É impossível viver sem estresse, ainda mais hoje em dia, tudo imprevisível, um bombardeio de informações, um bombardeio de notícias ruins. Você não precisa ficar meses, anos procurando uma causa na infância para isso. E é claro que a infância é importante, ela é um momento de desenvolvimento do cérebro, mas não é necessário que você gaste esse tempo, gaste essa energia para poder vencer. Você pode começar a vencer o pânico e provavelmente você vai vencer o pânico. Estatisticamente a chance é muito maior do que não dá certo, não precisando fazer isso, precisando simplesmente começar a aprender habilidades psicológicas específicas para mudar pensamentos, comportamentos e sensações e aplicar. Aplicar numa frequência, numa intensidade que seja adequada, que seja estudada. Essas duas mensagens eu queria que ficassem muito claras. Bom, mas vamos começar então, vamos parar de enrolação. Então vamos lá, primeiro passo para você poder aliviar uma crise de pânico, diminuir a força dela e diminuir a frequência. O primeiro passo então é preparar um roteiro de afirmações antipânico. Como assim, doutor Mário? É. A crise de pânico, ela produz na sua mente, de uma forma inevitável, incontrolável, pensamentos relacionados à morte, porque a sensação é de morte iminente, isso é inerente à crise de pânico, pensamentos de que você vai enlouquecer, que você vai se descontrolar ou que você tem uma doença física grave. É isso que o pânico faz. Isso é desesperador, eu sei. Mas isso é um circuito de alarme cerebral, que é natural de toda espécie humana, que está desregulado. E eu garanto que por mais assustador que seja, isso não tem como te fazer mal fisicamente, isso não tem como te matar. Se for pânico, não tem. Você pode levar a minha palavra como garantia. Só que o grande problema, o grande vilão, o grande inimigo, são os motores, são os aspectos que mantêm a pessoa presa no pânico. Quando a crise começa, de forma inevitável, começa a haver uma mudança no padrão de pensamento e começa a haver uma mudança no padrão de atitudes. E esses dois, os pensamentos e os comportamentos, eles servem como uma gasolina que coloca mais combustível para que a chama da crise aumente. Então, quando a gente... O pensamento e o comportamento do pânico, eles vão ser o combustível que vai fazer com que a crise, que às vezes vai vir sem um motivo aparente, isso eu falo com mais detalhes em outros vídeos, das causas e também na maratona Viva Livre da Ansiedade. Às vezes a crise vem do nada, só que o que vai fazer você ficar preso por meses, por anos, por décadas, às vezes, são os pensamentos e comportamentos. Então, uma das estratégias comprovadas, uma das estratégias que faz parte dos primeiros passos que ensinamos, que é ensinado para o paciente num tratamento de terapia cognitivo-comportamental para pânico, especificamente para pânico, que é o método terapêutico mais eficiente e indiscutivelmente, um dos passos mais importantes é você estar ciente, você começar a ser um detetive e perceber esses pensamentos ocultos, mas também você ter, antes da crise, preparado um roteiro, um script de como você vai fazer com que esses pensamentos não tomem o controle. Então, é um script que você vai preparar antes para que, na hora, você combata, você bloqueie os pensamentos que fazem a crise durar mais tempo. Como, então, que você deve fazer isso? O importante é você fazer esse roteiro num momento em que você estiver calmo, sem pânico. Pode ser que venha alguma sensação ruim na hora? Pode ser. Por quê? Porque o pânico ainda está muito intenso, o seu corpo está muito sensível, esse circuito de alerta está muito ativado. Só que a gente não precisa deixar que isso nos impeça. Se ficar muito difícil, não tem problema, você pausa, respira e aí você vai fazer esse roteiro num momento em que você estiver calmo. E você vai, a partir disso, ou andar no bolso com papel, que é uma coisa que eu fazia muito. Hoje em dia é difícil, a gente perde papel. O que eu faço? Eu anoto coisas no papel, eu gosto muito de escrever no papel. Isso, comprovadamente, é algo mais útil para o nosso cérebro do que escrever no celular ou no computador. Mas eu tiro uma foto, tiro uma foto e salvo lá. Fica lá num arquivozinho no celular, numa pasta. Você pode pedir para alguém te ajudar. Muito simples. Você vai, quando começar os primeiros sintomas, você vai clicar e você vai ler esse script. Tá? Mas e aí? O que eu escrevo nesse roteiro? Você vai escrever o seguinte, claro, adaptando com as suas palavras. Primeiro, esse sentimento é horroroso. Essa sensação é desesperadora. Mas eu sei que isso é o pânico. Isso é o que o pânico faz eu sentir. Eu sei que o pânico é um alarme falso. Desesperador, mas é um alarme falso. Ele vai passar. Não há dúvidas disso. Milhões de pessoas estão sentindo isso nesse exato momento. E elas não estão em perigo real, mas elas estão enganadas por esses pensamentos. Eu não estou sozinho. Você vai escrever que o pânico é uma rajada de adrenalina liberada na hora errada. Isso faz o meu coração bater mais rápido. Mas isso não faz com que o meu coração corra nenhum risco. A adrenalina que está no meu sangue, uma hora ela vai perder força, ela vai se esgotar e o pânico vai passar. Eu sei disso porque eu já senti e já venci isso várias vezes. O meu corpo sabe se acalmar e ele vai fazer isso de novo. Pausa o vídeo. Volta depois. Veja todo esse script. Você pode escrever com as suas palavras, mas essa é a mensagem. Que mensagem? O pânico é uma rajada de adrenalina e eu estou sentindo um desespero. Isso é real. Isso é algo que o pânico faz. Eu sinto que eu vou enlouquecer, que eu vou morrer, que eu vou ter um infarto. Só que eu sei que isso é uma mentira que o pânico me conta. Eu sei que ele não tem como me fazer mal fisicamente. Ele não tem como. Ele sempre passa, sempre, sempre passa. Eu garanto para você. Tem poucas coisas que nós temos certeza na vida e na medicina também. Mas isso eu tenho certeza. Se for pânico, se você tiver excluído outras causas, se os exames vieram normais, se o seu cardiologista falou que você não tem nada grave e é importante você ter isso, o pânico causa esse desespero e ele não vai te matar. Então essa mensagem é importante ter. É importante ter a mensagem de que você não está sozinho, porque você não está mesmo. Mais de 30% das pessoas vão ter uma crise de pânico na vida e provavelmente uma grande parte delas vai ter um transtorno de pânico. Então uma em cada três pessoas. Isso com base nas estatísticas antigas. Então o pânico é real. Ele não tem como me matar. Ele é uma rajada de adrenalina na hora errada. Eu não estou sozinho e ele vai passar, porque o meu corpo sabe se acalmar, mesmo se eu não fizer nada. Essas quatro mensagens, elas têm que estar presentes no seu script do jeito que você achar melhor escrever. Pausa o vídeo, volta, escreve isso num papel. Confie em mim, por mais que você ache que não vai funcionar. O bom desse método é que ele não precisa de sorte e não precisa nem que a gente acredite. A gente precisa, claro, ter fé, ter a intenção, mas ter a disposição de tentar e fazer. Então pausa o vídeo, volta, escreve no papel, dá com as suas palavras esse tipo de roteiro com essas mensagens. Passo dois. Você vai reaprender a respirar. Você vai reaprender. O ideal é que você reaprenda antes. A gente sempre treina para o jogo num período onde a gente está calmo. Quando a gente consegue controlar as coisas. A gente chegar na hora do jogo, na final, num campeonato e querer aprender a fazer um drible diferente não é uma boa ideia. Mas não tem problema. É interessante que você treine antes. Se não der, não precisa ter essa cobrança. Porque afinal de contas você está aprendendo. Você está dando o primeiro passo. Você muito provavelmente nunca ouviu isso. Ouviu muito pouco. Então a gente vai ter que reaprender a respirar. O que tem a ver a respiração com o pânico? Ela causa o pânico? Não. Mas ela é um dos componentes que faz com que o pânico se mantenha. Que faz a crise durar mais tempo. Como assim? A respiração é fundamental para o nosso humor e para o sistema nervoso do ser humano funcionar adequadamente. Tem várias teorias. É uma coisa complexa. Mas de uma forma simples. Quando a gente está respirando de forma rápida. E a ansiedade vai fazer com que a gente faça isso inevitavelmente. Porque ela libera adrenalina no corpo. Ela faz o corpo entender que ele tem que se preparar para um perigo. Que não é real. Mas o corpo se prepara para isso. Isso vai fazer com que você respire mais rápido. E isso faz com que o sistema parasimpático. Que é um sistema de relaxamento natural do corpo. Mediado pelo nervo vago. Enfim. Tem uma série de questões sobre isso. Que o pessoal fala às vezes de uma forma errada. Mas de fato o sistema parasimpático não se ativa. Então o relaxamento natural do corpo demora para acontecer. E o que acontece? Quando a gente respira mais rápido. Existe um desbalanço de gases no sangue. O oxigênio e o gás carbônico. Que a gente aprendeu lá na escola. Que a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Eles ficam desregulados. E isso altera a comunicação do neurônio. O sistema nervoso fica desregulado. Ele fica, entre aspas, num curto circuito. E isso causa sensações de sair do próprio corpo. Isso causa sensações de sair da realidade. Isso causa formigamento. Causa sensação de desmaio. Muito raro desmaiar uma crise de pânico. Muito raro. Mas dá a sensação. Dá a sensação de que você está ficando louco. Por quê? Porque o seu sistema nervoso está alterado. Mas por conta do desequilíbrio de gases no sangue. Olha só que coisa interessante. Isso é bastante claro. Bastante óbvio. Bastante irrevogável em termos médicos. Só que, às vezes, as pessoas vão dar explicações que, basicamente, não te dão uma solução. Então, qual que é o objetivo da técnica de respiração? Não é meditar. A meditação tem um outro papel. Mas não é esse. O objetivo é fazer com que você diminua a velocidade da sua respiração. Esse é o objetivo. Você não precisa fazer da forma correta. Você não precisa aprender a meditar. Você não precisa parar de pensar. Você precisa, simplesmente, criar uma técnica. Treinar um tipo de habilidade. Existem várias estratégias para isso. Que permitam que você respire mais devagar. Este é o foco. Se você nunca fez. Você pode ver no canal. Tem várias técnicas. É importante a gente entender que, como qualquer habilidade, a gente não precisa aprender e sim 1% na primeira vez. Isso nunca acontece. Mas a ideia é que você pratique antes. Só que se olha. Está no desespero. Não quero ver. Não sei o que fazer. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar uma mão na sua barriga e uma mão no peito. Uma no umbigo, uma no peito. E você vai respirar fazendo a mão da barriga subir e descer. E a mão no peito ficar parada. Então, mão no peito, mão no umbigo. Mão no umbigo, sobe e desce. Mão no peito parada. Você vai respirar fazendo com que isso aconteça. Simples assim. Não é a única técnica. Tem várias. Eu falo, enfim, em outros vídeos aqui no canal. Você pode ver. Você pode maratonar. Eu ensino técnicas de emergência no treinamento para mentes ansiosas. Isso é um dos componentes do tratamento. Um componente inicial. E isso eu falo com muito mais detalhes. Com muito mais repertório de técnicas na Maratona Viva Livre da Ansiedade. Que é um evento gratuito. Em que eu dou esse mapa do começo, meio e fim do tratamento. E como que a gente pode superar a ansiedade de forma prática sem remédios. E sem que a gente tenha recaídas. Então, isso tudo você vai treinar. Você vai ter essa informação. Mas agora você vai fazer esse exercício sabendo o porquê. Sabendo que você não precisa fazer da forma correta. E isso não é meditação. Você não precisa relaxar. Não precisa desestressar. Não precisa. Você simplesmente vai desacelerar a sua respiração. Depois que você tiver lido as afirmações que a gente preparou no passo 1. Certo? Vamos agora para o passo 3. Número 3. Movimentando o seu corpo. Você vai andar. Você vai fazer movimento. Você não vai ficar parado. E prestar atenção nas sensações. Prestar atenção no ato de se movimentar. Nos músculos se movendo. Então, você se distrai. Olhando para os lados. Encostando em algo gelado. E se movimentando. O que é importante? Essas 3 dicas são muito simples. É importante você fazer nesta ordem. É importante você praticar. Mas o que eu quero que fique muito claro. Pode ser que você não tenha um resultado incrível logo na primeira vez. Pode ser que a primeira vez que você fizer a crise de pânico ela continue muito forte. Mas você praticando com pouca frequência. Tente fazer isso uma vez ao dia. Tente deixar esse plano já preparado. Você praticando isso em poucos dias. Vai fazer com que o pânico vá perdendo o oxigênio. A gente vai sufocando o pânico. E não deixando ele sufocar a gente. Tente isso. Tente isso por uma semana. E comenta aqui nos comentários do vídeo. Comenta lá no meu Instagram. O que você achou. Se isso te ajudou ou não. A fazer com que a crise ao invés de uma avalanche. Ela seja uma ondinha pequena. Que não incomoda. Como eu falei. O transtorno de pânico ele é um quadro com maior taxa de cura. De cura definitiva. Com estratégias práticas de treinamentos. De comportamentos. De pensamentos e de sensações. Então o que é importante. Essas técnicas elas vão te proporcionar sim. Isso que eu estou falando que vai ocorrer. Deixar as crises mais fracas. Durando menos e mais espaçadas. Só que isso sozinho não vai curar o pânico. Se infelizmente a gente ficar somente nisso. Uma hora ou outra as crises vão reacender. Então isso serve como um SOS. Como um analgésico. Como um paliativo. Uma nuvalgina. Assim como o Rivotril. Uma nuvalgina. Isso é uma nuvalgina em termos práticos. Em termos de técnicas psicológicas que são estudadas. Muito mais saudável. Mas da mesma forma que a nuvalgina ela não cura. Entre aspas né. Vamos colocar uma infecção de garganta. Uma pneumonia. Uma otite. Uma sinusite. Todo mundo que já teve isso. Que o filho já teve. Que tem febre. Sabe que tem que dar nuvalgina. Enfim. Um tilenol. Algum alívio. Enfim. Algum remédio paliativo. Junto com antibiótico. Porque é um antibiótico que vai ali tirar a causa. Que vai atacar o que de fato está fazendo com que aquilo se mantenha. Isso é importante que fique claro. Cristalino. Para que você saiba que existe um caminho. E que você já deu o primeiro passo para isso. É importante também você perceber que você não está refém do pânico. Você tem o que fazer. Você tem controle. Você tem como ter armas corretas para lidar com essa batalha. Para lutar contra isso e vencer. Para de uma forma muito simples. Os princípios básicos do tratamento para o pânico. Com a terapia cognitivo comportamental. Que é um método de treinamento cientificamente comprovado. E que é o mais eficiente que existe no mundo. Não existe nenhum centro respeitável que trate pânico. Sem usar um método de terapia cognitivo comportamental para pânico. Tem três pilares. Primeiro é você aprender. Você entender o que é o pânico. Entender que ele é horroroso. Mas que ele não te mata. O segundo é você aprender habilidades psicológicas específicas. A gente já começou a fazer isso. E o terceiro é você praticar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Eu esqueço de pedir. Mas você não esqueça de deixar o like. Isso é importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Para que isso atinja mais pessoas. Se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho. E compartilhe isso com pessoas que estão sofrendo com esse quadro. E com certeza você conhece alguém próximo a você que está sofrendo com isso. Isso é estatístico. Isso é algo inerente ao mundo atual. A gente não vai mudar o mundo. Não precisa. A gente pode começar a ter as armas corretas para vencer esses desafios e fazer com que a gente não paralise frente à ansiedade. Que a gente use ela como um motor e não como uma prisão. Compartilhe isso com pessoas que você quer ajudar e que você não sabe como. Bom, vou ficando por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até lá. Até lá.